Basta jogar açúcar no carvão e você nunca mais terá problemas com fumaça no seu churrasco. E para essa dica simples, vamos precisar de uma latinha de alumínio. O que faremos é medir aproximadamente três dedos, marcar e depois recortar a latinha. Faremos isso, pois só vamos utilizar a parte de baixo. Na sequência, vamos adicionar um pouco de álcool. Vamos colocar até a metade da latinha. E gente, depois que aprendi esse truque, eu nunca mais fiz churrasco de outra forma. O resultado é realmente incrível e você com certeza vai me agradecer no final desse vídeo. A seguir, vamos precisar de açúcar. Apenas uma colher de açúcar já é o suficiente. E além dessa técnica inibir qualquer possibilidade de fumaça, ela também é capaz de acender a sua churrasqueira de forma automática e sem esforço. Após misturar bem, basta colocar alguns pedaços de carvão ao redor da latinha. Posicione dessa maneira e verá a mágica acontecer em poucos minutos. Antes de conhecer essa dica, eu sofria muito para acender a churrasqueira. Eu ficava abanando com um objeto até pegar fogo no carvão. E isso demorava muito, em média 30 minutos para acender tudo. Sem contar toda aquela fumaça que invadia a minha casa e até mesmo dos meus vizinhos. Para falar a verdade, era uma bagunça total. Eu sempre achei que acender uma churrasqueira sem estragar a casa era algo praticamente impossível. Até que em um encontro de amigos, um churrasqueiro profissional me viu tentando acender da forma errada. E então me ensinou essa técnica incrível. Ele disse que o açúcar contém uma substância que não deixa de jeito nenhum a fumaça subir. Ou seja, o açúcar suga e filtra a fumaça. Então, ao invés de subir, ela fica circulando ali mesmo. Porém, o que mais achei interessante e útil foi a forma prática de acender a churrasqueira em tão pouco tempo. E se você acha que o álcool vai evaporar rápido, você está enganado. Pela lógica, era para isso acontecer, porém, o açúcar não deixa. Então, ele mantém o nosso combustível queimando lentamente, assim facilitando todo o processo. Depois que fizer todo o passo a passo, é só sentar e esperar. No máximo, você vai precisar colocar mais um pouco de carvão, porque acende muito rápido. É só esperar alguns minutos e pronto. Você terá sua churrasqueira acesa rapidamente, pronta para usar. E o melhor de tudo, sem toda aquela fumaça para te incomodar. Por isso, vale muito a pena fazer em casa. Agora me diz aqui abaixo, nos comentários, o que você faz para acender sua churrasqueira. Já conhecia essa técnica? Eu aposto que não. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Se curtiu, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos e familiares. E claro, eu quero saber o que vocês acharam. Deixem um comentário aqui embaixo com a opinião de vocês ou com sugestões para os próximos vídeos. Adoro ouvir o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!